Olá, aqui é Isa Minatel, eu sou psicopedagoga, autora do livro Crianças Sem Limites e também diretora pedagógica da escola online de pais mundoencores.com Hoje é sexta, dia de vídeo aqui no canal Isa Minatel e também aqui no canal rola sorteio Bem-vindo ao cérebro do seu filho Se você já está inscrito, maravilha! Só olhar aqui na descrição e participar do sorteio Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal clica no sininho e olha aqui embaixo na descrição do vídeo as regras para participar do sorteio Afinal, todos precisamos cada vez de mais informações sobre como educar as nossas crianças Hoje eu quero falar com você sobre metaprogramas Você já ouviu isso? Se você já estudou PNL, Programação Neurolinguística você sabe que existem metaprogramas Aqueles padrões que cada um de nós inconscientemente segue na mente e eu costumo dizer que metaprograma é idioma Então, se você descobre os metaprogramas da sua criança você consegue resultado com ela Enquanto você não sabe os metaprogramas da sua criança você pode ter dificuldade em conseguir resultados com ela Eu vou dar um exemplo da minha vida Quando meu filho, que hoje tem seis anos, tinha apenas dois anos Então quando Petros tinha dois anos de vida Eu passei por uma situação que foi a seguinte Eu estava fazendo PNL ainda e eu pedi para ele calçar o chinelo E eu disse assim Filho, calça o chinelo, senão você vai ficar resfriado Ele não calçou O filho, calça o chinelo para você não pegar gripe Ele não calçou O filho, calça o chinelo porque está frio está pegando friagem no seu pé Três vezes E aí eu me dei conta que eu estava usando o metaprograma de motivação ou seja, de agir para fugir da dor Vai pegar gripe, vai pegar friagem, vai ficar resfriado E aí eu, caramba, e se esse menino for de buscar o prazer? De buscar o positivo e não fugir do negativo? Ou seja, o metaprograma de ação Algumas pessoas são de fugir da dor Outra são de buscar o prazer Uma são de fugir do negativo Outra são de buscar o positivo E aí me deu esse toque, eu falei Opa, deixa eu mudar E aí, gente, eu falei três vezes e nada aconteceu Quando eu falei, filho, coloca o chinelo para proteger os pezinhos Na hora, um bebê de dois anos calçou o chinelo Eu fiquei absolutamente impressionada E eu tive convicção de que metaprograma é idioma Então é claro que você não vai, num vídeo como esse, entender agora tudo de metaprogramas Claro que não, a minha esperança não é essa A minha esperança é te abrir os olhos para falar Ó, existe isso e isso muda a vida Então vai procurar conhecer de PNL Vai procurar fazer uma formação de practitioner Ou também vai procurar conhecer os cursos do mundoemcores.com Porque no ano de 2018 a gente vai ter um curso chamado PNL em Família Falando exatamente sobre essas técnicas Então fica ligado, vai para a PNL, participa da nossa vida online Isa Minatel aqui no YouTube, lá no Facebook E Isa.Minatel lá no Instagram Fica ligado, participa Olha aqui na descrição do vídeo e participe do sorteio Para que você tenha a chance de ganhar o livro Bem-vindo ao cérebro do seu filho Eu te desejo um excelente final de semana E se você é de fugir da dor, que o seu final de semana seja o mais relaxante possível Se você é de buscar o prazer, que você se jogue nas aventuras e nas alegrias do seu final de semana Um beijo grande e até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.